Bom, vamos chegar aqui, ó, cala a boca aí, Pepe, vamos chegar aqui com o Cauê, mais um Palmeiras-São Paulo-Cauê. Mais uma vitória nossa no Monomelo. Tem certeza? Tenho certeza, mano. Hoje, cara, hoje eles vão entrar cagadinho por causa de segunda-feira, certeza, mano. E quanto, então? Hoje vai ser 2x0. 2x0. Vai ser mais tranquilo ainda do que o outro. Quero ver, hein. E o Pepe, souberba, pura? Não, mano, eu não acho, velho. É, Copa do Brasil é um campeonato à parte, é um campeonato que geralmente tem azarão. E por que que eu tô falando isso? Porque clássico, mano, não tem favorito, velho. O Palmeiras tem que entrar, consertar. Bora, bora, desce do muro e quebra o palpite. Não, palpite. Sai do muro, sai do muro. 1x0 o Palmeiras, jogo madrinha e decidi em casa. Bora. Menorzinho, 3x0? 3. Fora o show, né, mano? 3, for o show. Hoje vai ser 3x0 debochado. Debochado? Debochado. Caralho, souberba, pura, hein, mano? Mano, falar 3x0, beleza, mas 3, ainda adicionar o debochado aí, mano, aí é cabeça de gelo total. Falei que ia ter convidado, ó quem tá aqui, ó, Leandro. Avante palestra, vamos embora. Chegou e já vai dar aquele palpite, né, que eu já perguntei pro pessoal aqui. Cara, aí eu vou quebrar aqui nossa gravação. Porque eu não dou palpite nem a pau, cara, isso não dá palpite. Não dá palpite demais, nem a pau, nem a pau. Nem a pau, mas é o seguinte, cara, jogo bom pra nós. Ainda tem o jogo de volta, então, mano, vamos na mãe aí. O debate tá bom, né? Independente do resultado, semana que vem tem mais, velho. Semana que vem nada, daqui um mês, safarado. Não, mas fora das câmeras ele falou que ia ser 3x0. Que mentiroso, que mentiroso. Ó, rapaziada, Fabinho também tá aqui, já chegou. E o Fabinho dá palpite ou não dá? Ah, eu dou palpite, eu não acerto quase nada mesmo, mas tá bom. Mas hoje vai sentar, mano. Não, hoje já tá certo, hoje é 2x1 pro Palmeiras, pode me cobrar depois. Caramba! E aqui o Dom também, ó, vai dar o palpite. Você, ao contrário do seu irmão... Ah, vou cravar 3x0 o Palmeiras. 3x0, igual a menorzinho, 3x0. Demorou, gol de quem? E os gols? Gol, mano... Cara, vamos lá. Um gol do Murilo. Murilo de novo. Murilo de novo vai fazer. Um gol do Scarpa, tipo um frangaço do joelheiro deles. Jandrei frangando. Jandrei frangando. E pra encerrar, ali no fim do jogo, o Danilo faz o dele. Então fechou. Vamos ver, se vai acertar outro jogo. Vou cravar, vou cravar. Ó, vem aqui. Se ele acertar, eu tomo uma cerveja. Olha lá aí, rapaziada. Se acertar, vai tomar uma cerveja aqui. Vamos ver, porque até agora não tomaram. Ninguém tomou cerveja. Vamos ver. Puta que eu pari, é o melhor goleiro do Brasil. Vai ver, pô. Puta que eu pari, é o melhor goleiro do Brasil. Vai ver, pô. É Marcos Rocha. É Marcos Rocha. É Marcos Rocha. É Marcos Rocha. É Guilherme. É Guilherme. Murilo, Zagueiro. Murilo, Zagueiro. Murilo, Zagueiro. É Piqueires. É Piqueires. É Piqueires. É Piqueires. Zé Rafael, Zé Rafael, Zé Rafael, Zé Rafael Tango, 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 Tango Escarpa, 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 Escarpa Louco, 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 louco Esse é horror de louco Louco, 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 louco Esse é horror de verão Verão, verão, verão Dudu, guerreiro, Dudu, guerreiro, Dudu, guerreiro Quer acender a fumaça? Banda... Não é o cara? Não é o cara? Não, mas ele é o técnico, cara Ah, ah, ah Quer ser devido mais pra cantar o híbrido? Não sei Vou treinar o híbrido Difícil, cara O que eu tenho gostar É muito bom Não é o cara O que eu tenho lido? É, é, é Isso Puxa, amém! O que eu tenho, meu primeiro, proente O trabalho que a luta ou a cada A vida e a viver pela frente A doença não quer e não passa E no palmeira da doida partida Descobando o meu lado é de para o meu lado E a desejo é mais que sim de volta E de placa é campeão Defesa que me passa Fica atacante de raça Torcida que canta e tira Por nós só que vem de querer Quem sabe ser brasileiro Esquentando a sua Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras O problema do Thiago Leifert é que eu assisto FIFA Parece que é FIFA E já já aumentou aqui Dá uma voltinha que eu não dei voicing Tá ligado? Sem maldade Sem maldade Precisa dar uma acordadinha Sem maldade No primeiro tempo É 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 Não dava, velho. O cara furou a bola, velho. Furou, não. Tá choqueando? Era de esquerda. Não, mas ela bateu bem. Não, não dá. Foi bem, foi bem, tá bom. Foi bem, foi bem mal, velho. Foi bem, não deu só bola, não. O cara deu 1,05m, velho. É, se fosse um bolo de bola. Ele é um pai, cara. Não tem jogo, não, velho. Caralho, mulher. Que bola, velho. Como é que vai ter uma bola? Vai dar pra eles, quer ver? Pegou a mão na bola? Ele não sabe, ele tá decidindo. Olha, olha lá. Que dígulo isso. Vai dar pros caras, meu amigo. Não tem dígulo, tá na cara, velho. Caralho, o Dudu tá atinando meio do Dupla. Caralho, ele não foi bola, velho. Não, 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 não. Não, não, não. Não é possível. Não, esse Reinaldo aí, ó. Esse safado. Ele deu pros caras. Não, não, não. Olha aí, ó. É sacanagem. É sacanagem. Olha aí, mano. Que porra. No amor de Deus, velho. Foi muita falta isso aí, velho. Ele também dá certo. Sai! Sai! A falta aqui não foi, mano. Caralho! Caralho! Que merda! Vai se fuder, velho. Caralho! Não foi falta, velho. 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 Ele inverteu a falta, velho. Ele inverteu a falta. O cara, puta, brincadeira, velho. Engraçado, velho. Caralho! Que absurdo, velho. Olha lá. A falta era nossa. É isso que eles não fizeram. Não foi falta, velho. Agora já foi. Mas é inacreditável ele ter dado falta pros caras, mano. Deixa eu comemorar, mano. Nós vamos virar pra nada. Ah, sacanagem. Sacanagem, sacanagem. É sempre assim, né? É sempre assim, né? É sempre assim, né? Calzou, velho. Calzou, velho. Calzou. Calzou. Calzou, tá ruim pra caralho. Calzou. Pelo amor de Deus. Que atual viva, mano. Olha isso, velho. Quinto basso. Olha isso, velho. Brilho, velho. Foi de brincadeira. Vai cair do outro, caralho. Vai tomar um cup, velho. Danilo Fura ali também. Mas vou falar também, os dois lances, que foi bola rebatida, não foi nada criado pra caralho. Me irrita tomar gol assim, velho. Se o time dos caras criam, e faz o gol por merecimento, beleza. Pô, foi o erro. Mas de novo, foi a bola de fiz. Essa é a parada, rapaziada. Nossa, mas tá tudo no sério! Ai, zica do caralho! Ai! Ai, ai, anda pra bichar! Caralho! Não sai! Já tinha saído a bola! É, não é pra quem tem uma bola, mano! Vamos ver agora! Sai agora, cê sai! Ah, lê, não! Ai, não, ele furou, mano! É, não furou! Engraçado! Tem um nove aí, é outro bagulho! Ai, carpa do céu! Foi péssimo, mano. Foi bom rendinho. Foi interceptado. Não foi mal. Ele não foi mal. Foi bem pra caralho. Mano, faz qualquer coisa, menos o Gabriel Menino na vaga. Falta, hein, velho. Falta, hein, velho. Caralho, ele deu nada, velho. Tomou a segunda na vaga. Vê se eu posso? Agora o Luiz vai levantar de novo. Vai escutar, vai escutar, vai escutar. Ah, não. Ah, tem que escutar. Vamo, vamo, vamo. Aqui tudo aqui. Ei, caralho. Agora ele vai dar esse canteio. Caralho, velho. Tá na área, velho. O Rogério Cerno tá comemorando agora. Vai tomar no... Vocês dois hoje vão parar pra fazer essa merda aí, mano. Não tem nenhum canteio 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 aí, mano. Quase que nem o canteio aí, mano. Calma, calma, rapazé. Calma, cacete. Jamais tira esse cara do jogo desse, velho. Tem que tentar que ele é nova. Que coisa nova? Navarro e Breno Lopes? Ah, para, velho. É, velho. Cara, eu não sei não, velho. A gente põe o centroavante alto pra cabecear. Ele se esconde, velho. O maluco se esconde, velho. Entrou o centroavante pra cabecear essa bola, velho. Filho da puta. Filho da puta. Que que ele deu, mano? Vai se fuder, caralho. É bola ao ar de novo? E é nosso jogador ainda. Vai se fuder, caralho. Ah, vai tomar no cu, porra. O Mike. O Veiga. É muita coisa. Ah, caralho. Tá perdido, mano. Vai tomar no cu, caralho. Vai tomar no cu, caralho. Olha a hora pra fazer isso aí, velho. É doideira que não tem gabinete, velho. É nóis, é nóis, cara. É nóis, velho. É nóis, caralho. É nóis. Jogo de volta. É um gol, mano. Calma, rapaziada. Não jogamos nada. É nóis pra caralho. Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras. Sejam bem-vindos aí a mais um pós-jogo. Hoje não deu. Palmeiras perdeu um a zero pro São Paulo, lá no Morumbi. Mas a gente já viu esse filme antes. Um pé no chão, muita humildade, né? A gente viu que no Campeonato Paulista foi uma derrota com mais gols. Mas a gente não deixou de acreditar, não. Nada que a gente não possa reverter, né, Pepe? Pois é, cara. É um jogo, infelizmente, aí perdemos, né? Nem sempre a gente vai ganhar. Mas, enfim. Segunda partida em casa. Palmeiras tem possibilidade. Palmeiras é um time forte no Allianz. E acredito que Palmeiras reverte... Palmeiras é o time da... Da virada e do amor, né? O Adel já disse que ele gosta da música e vamos cantar essa música de novo. Não tem jeito. Valeu. E, ó, agradecer o Fabinho aqui, ó. Rapaziada. Quem não... Quem não segue lá o Fabinho, né, no Instagram é... Aqui é Parmeira. Aqui é Parmeira. E YouTube... Aqui é Parmeira também. Eu vou deixar o link aí, rapaziada. Isso aí. Pra dar aquela moral lá. E Palmeiras vai virar com a confiança total. Vamos virar, vamos virar. Tem muito tempo pela frente pra absorver os seus. Tem um mês aí praticamente, né? É. Aprender com os erros de hoje. Um dia típico. E a gente vai virar lá no Allianz Park. Valeu. Agradecer o Fabinho, o Dom aqui também. Boca Palmeiras também. Boca Palmeiras também. É... E esse jogo aí, a virada vai vir, né? Cara, tem que vir a virada. A gente só precisa ganhar o jogo, né? Palmeiras talvez tenha perdido no momento que podia perder esse jogo da forma que foi. Tô puto, óbvio, nesse momento aqui pós-jogo. Mas isso não tira o momento brilhante do Palmeiras. É... Então talvez o Palmeiras tenha perdido na hora que poderia perder. Igual foi o primeiro jogo que perdeu contra o São Paulo. Foi um jogo que perdeu. Mas um jogo que se você fizer a soma não valeu absolutamente nada. Porque o resultado final é nosso. E nosso nos cadastros que saíramos campeão. Então espero que daqui, dia 14 de julho, né? Três semanas aí, o Palmeiras ganhe o Allianz Park. De forma que a gente sabe que o Palmeiras vai poder. Ô Batata, deixa eu falar uma parada rapidão. É que, mano, na hora eu fiquei puto. Principalmente no primeiro tempo. O Dom falou agora eu fiquei puto e tal. Eu não tô mais puto não, mano. Já foi só na hora do jogo. Mas não sei porque. Palmeiras jogou falando sério, rapazado. Palmeiras jogou mal pra caramba. Só que assim, velho. Passou. Acontece. Jogo fora de casa. 1x0. Cara, totalmente irreversível. Se a gente vai passar ou não, velho, eu não sei. Mas é totalmente irreversível. Eu não tô puto não. Eu tô confiante, mano. Juro pro meu, velho. É, na hora do jogo a gente ficar puto, mas depois a gente... Se a gente tava confiante no Paulista, como o próprio Fabinho falou, se a gente tava confiante no Paulista, qual o sentido de não estar confiante agora? Os caras tão com medo. Os caras devem estar saindo do jogo e falando, putz, 1x0 é pouco, hein? Putz, 1x0 é pouco. A gente tem que ganhar nesse time que a gente sabe que é pior do que a gente no Alias. Vai ter Veiga de novo, vai ter a Bel no banco, o Palmeiras vai estar voando. Espero que sim, que é longe, mas espero que o Palmeiras não tenha nenhum problema de lesão e jogue completo e principalmente com a cabeça no lugar, que pra mim o Palmeiras não entrou com a cabeça hoje no lugar. E ó galera, quem quiser seguir lá, Boca... Os Boca com 2x6. Os Boca Palmeiras. Os Boca Palmeiras. Youtube, Instagram. Facebook. Só jogar lá os Boca Palmeiras. Vou deixar o link aí, rapaziada. Agradecer a todo mundo dos Boca. O Cauê também que falou que o Palmeiras hoje não ia ganhar, né? Cauê. Você é louco? Tá maluco, caralho? Tá doido? Mas tá confiante, né? Não, confiança é sempre. Não, assim, se você pegar pelo jogo do Palmeiras, foi horrível o jogo do Palmeiras. E o São Paulo não aproveitou o tanto que o Palmeiras foi mal, mano. É. Então é isso, cara. Dá pra reverter. Vira pra mim, Batata. Eu tô aqui, tá? Foi mal. Então dá pra reverter de boa, mano. Então, é... É como eles falaram. A gente fica puto porque assim... Quando que a gente viu o Palmeiras jogar mal assim? Faz tempo, mano. Então, é... Depois desse jogo, a gente esfria a cabeça e com certeza vai dar pra virar em casa, mano. O Palmeiras é o...? O time da virada. O Palmeiras é o time do amor. Ah, deixa eu fazer agradecimento, ó. É, saco, hein? Só queria... A gente chamou aqui, ó, o Fabinho, chamou os Boca, né? Sim. A gente chamou o Fernando. Infelizmente, eu vou só citar a galera que não conseguiu comparecer, que respondeu a gente e tal. Gabriel, lá do Pó de Porco. O Fernando do Iça Verde, a gente chamou. O Alan do Fala Porco. E o Tom, eu queria agradecer todo mundo por ter respondido, por ter dado uma atenção. Infelizmente, eles não conseguiram, mas numa próxima a gente consegue juntar todo mundo. Beleza. Obrigado, Cauê. Valeu, rapaziada. Se inscreve aí, deixa o like, ativa o sino. Grande abraço. Valeu todo mundo ainda. Não esquece do like, hein? E a rede social do pessoal tá aqui nos comentários. Valeu.